Já ouvi dizer por aí que a adolescência é uma fase meio complicada. Olha só, a Raquel e a Mirella. Elas são super amigas. Não importa o que aconteça. Mas uma é bem diferente da outra. Eu quero muito que a gente seja popular. Por mim, a gente continua invisível, tá? Ótimo. Só que na hora de se apaixonar, elas são iguaizinhas. Nossa amizade em primeiro lugar, amiga. O menino que as duas estão afim é o Guilherme. Um cara meio rebelde. E é isso que eu venho sendo desde quando eu nasci. Que gosta de ser diferente. Guilherme não tem conta nas redes sociais porque não gosta dessas coisas. Mas esconde da galera que é rico. A gente não conhece tua casa, não conhece teus pais, não conhece nada teu. E nesse rolo todo, ainda tem a garota mais popular da Spon. Brenda. Já que todo mundo me conhece, vocês devem estar se perguntando o que eu tô fazendo aqui, né? Eu já sei. Ela tá aqui pra causar. Eu aprendi a ver o lado bom de tudo. E já senti que vim muita emoção por aí. Descobrindo o lado bom da vida. Em maio estreia as aventuras de Poliana.